A gente tem esse modelo de mulheres fortes para a gente, né, e você ter uma tão próxima de você é muito bom, assim, sabe? No Havaí, na cultura havaiana, o oceano se chama Moana, o oceano é feminino. E com muito orgulho que, como representante da Suécia, a parceira da Cátedra Unesco para a Sociedade do Oceano, do Instituto Oceanográfico e da Liga das Mulheres pelo Oceano, vou revelar as vencedoras. Olá, pessoas que estão nos assistindo, sejam todas bem-vindas à Marina Week 2021. Esse evento é idealizado pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e pela Scientific American Brasil. Estamos fazendo o possível para tornar esse evento inclusivo. Então a gente vai ter tradução para libras, legendas e autodescrição das pessoas que estão aqui hoje. Eu sou o Alexander Turra, sou homem branco, de cabelo curto, preto, uso óculos meio quadrados e cinzentos, e hoje eu estou vestindo uma camisa azul de mangas longas. Atrás de mim tem uma bancada com alguns livros escritos pela equipe do laboratório. Sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra. Hoje eu vou estar com vocês nesse episódio da Marina Week, ao longo de toda a semana, que está sendo transmitido e disponibilizado aqui, online, no canal do YouTube da Cátedra. Se você se interessa pelo tema oceano e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você para fazer isso e acompanhar o que a gente tem feito. Tem muita coisa bacana lá. Bom, a Marina Week é um evento anual que busca celebrar o mar e discutir questões cruciais e críticas para o futuro do oceano. Devido à pandemia, a edição de 2021 está sendo realizada de forma totalmente virtual. Para esse ano, programamos uma série de debates sobre temas atuais e importantes para a sustentabilidade do oceano. Estamos trazendo questões inovadoras e a visão de grupos sociais diversos para a discussão sobre o oceano e para a promoção do engajamento para superar os desafios para a sustentabilidade. Para nos acompanhar nesse mergulho, convidamos cientistas, lideranças comunitárias e religiosas, profissionais das ciências do mar, esportistas, educadores e educadoras, entre outras pessoas com diferentes conexões com o oceano. A Marina Week, como eu disse, ela é idealizada pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e pela Científica American Brasil. A Cátedra é uma iniciativa ligada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e ao Instituto de Estudos Avançados também da USP. E vem trabalhando para a produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos. E também para a gente implementar a década do oceano, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável no Brasil e na região. A Científica American Brasil é a edição nacional da mais tradicional publicação de divulgação científica do mundo, com 20 anos de atividades no país. Então, eu convido vocês a visitar as nossas páginas e, desculpa, seguir a gente nas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar facilmente. Queria também, antes de mais nada, agradecer todos os parceiros que nos auxiliaram, que colaboraram conosco na estruturação desse evento, sugerindo nomes de pessoas para cada episódio, viabilizando o evento, pensando o conteúdo, enfim, trabalhando nas mais variadas frentes para que a gente conseguisse estar aqui. Na descrição do vídeo também vocês vão poder encontrar a descrição desses parceiros e dos financiadores que também vão estar apresentados no final desse vídeo. Eu queria agradecer enormemente a todos. Bem, vamos começar o terceiro dia da Marina Week 2021. E hoje é mais um dia muito, muito, muito especial. Hoje, a conversa é sobre o papel da mulher nas ciências, em especial nas ciências do mar. Na sociedade brasileira, temos mais mulheres do que homens. Cerca de 51,6% da população é de mulheres. As mulheres representam cerca de 40% das pessoas envolvidas com pesquisa e 46% das pessoas envolvidas com ensino superior, o que indica que ainda não atingimos um balanço de gênero equitativo. Muitas cientistas brilhantes continuam invisibilizadas e não estão ainda ocupando postos de maior prestígio. A Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, tem apenas 17,8% de mulheres entre os seus 574 titulares. E apesar da academia vir se empenhando para aumentar a equidade de gênero, ainda temos muito a navegar até uma situação desejada. Bom, e para chamar atenção para as mulheres que inspiraram toda uma geração de cientistas, a Cátedra se juntou à Liga das Mulheres pelo Oceano para lançar o prêmio Marta Vanutti de Mulheres na Ciência Oceânica. E hoje vocês conhecerão as homenageadas na primeira edição desse prêmio, da edição de 2021. Mas antes da gente descobrir quem ganhou o prêmio esse ano, no ano de 2021, a gente vai ouvir um pouco a visão dos nossos parceiros e alguns dos nossos parceiros sobre essa temática. E eu queria chamar aqui, então, na sequência, algumas pessoas muito especiais para trazerem um pouco da sua visão sobre isso. Inicialmente, eu queria convidar a Leandra Gonçalves, que é professora adjunta do Instituto do Mar, da Universidade Federal do Estado de São Paulo e idealizadora da Liga das Mulheres pelo Oceano. Leandra, é um prazer estar aqui com você. A palavra é sua. Meu nome é Leandra Gonçalves. Eu sou professora do Instituto do Mar, na Unifesp, no campus da Baixada Santista. Eu estou hoje falando com vocês aqui da minha casa, com um vestido cinza, no meu escritório, que tem uma parede cinza clara também, e um quadro que eu adoro muito, de uma artista que fala muito sobre o mar, chamada Estela Miasi. Nesse quadro tem uma baleia cachalote e alguns dizeres. Eu tenho também um interruptor branco aqui no meu escritório. Eu sou morena, tenho quase 40 anos e cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro. Eu estou muito feliz de estar hoje participando desse evento virtual do Marina Week para o lançamento do prêmio Marta Vanucci. A intenção da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e da Liga das Mulheres pelo Oceano foi justamente a gente conseguir dar destaque para o trabalho das mulheres nas ciências do mar. A gente sabe que, por mais que o mar tenha sido, por muito tempo, considerado um ambiente masculino, a cada dia que passa, e já por muito tempo, as mulheres têm ocupado um local de destaque no mar. seja nas ciências do mar, seja nos esportes, seja nos trabalhos marítimos, seja na pesca. E por isso que para a Liga das Mulheres pelo Oceano foi muito importante fazer parte, apoiar e conduzir junto com a Cátedra esse prêmio Marta Vanucci, não só para honrar e homenagear o trabalho e o legado que a Marta deixou no Brasil, mas também para incentivar mais mulheres nas ciências do mar. A competição foi a primeira vez que a gente lançou um prêmio desse. O nosso objetivo foi lançar o prêmio com duas categorias, uma categoria para jovens cientistas, onde as jovens cientistas se inscreviam para poderem ser selecionadas, e uma categoria para cientistas em inspiração, que seria uma cientista mais sênior, já que tem uma história de trabalho nas ciências do mar. A gente reconhece que, dessa vez, por ter sido o primeiro prêmio lançado pela Cátedra e pela Liga das Mulheres do Oceano, a gente ainda tem que muito aprender para a gente conseguir ampliar a diversidade e dar acesso a mais mulheres para participarem do prêmio. Dessa vez foi o nosso primeiro prêmio, então acho que tem uma curva muito grande e importante de aprendizado para a gente trazer para as próximas edições. A gente espera que essa seja simplesmente a primeira edição do prêmio Marca Vanucci para a Ciência do Oceano, mas que o próximo a gente possa, de fato, romper fronteiras, romper bolhas e conseguir ampliar a diversidade de mulheres que trabalham pelas ciências, pelas ciências do mar, e com diferentes áreas de atuação. A gente reconhece que, esse ano, o prêmio ficou muito ainda focado, possivelmente, pela nossa divulgação na região sudeste e sul, e também é muito concentrado nas áreas das ciências naturais. Mas, para nós, para a Liga das Mulheres pelo Oceano, a Ciência do Mar é algo muito mais amplo. Ela incorpora as ciências sociais, as ciências humanas aplicadas e as ciências naturais, mas sempre também com viés de entender que o mar é complexo, interdependente e que é composto por diferentes dimensões sociais, ambientais e econômicas. E que, para atingir a sustentabilidade do oceano, a gente só vai conseguir, de fato, se a gente contemplar todas essas dimensões. Então, de fato, para as próximas edições, a gente pretende ampliar e divulgar. Foram 16 jovens pesquisadoras que se inscreveram para o Prêmio Marta, de diferentes regiões, mas concentrada especialmente no sudeste e sul, e que, então, foram selecionadas pela sua produtividade, mas, em especial, pela forma como elas descreveram, como elas viam a sua contribuição para o campo científico das ciências do mar. Já as cientistas-inspirações foram indicadas pela comissão do Prêmio Marta Vanucci na Sustentabilidade do Oceano, e foi, então, selecionado por esse comitê pensando exatamente qual era a cientista sênior que tinha dado, até o momento, uma maior contribuição em termos de capacitar uma nova geração de estudantes, informar um campo do conhecimento e gerar desdobramento dessa ciência para diferentes áreas do conhecimento. Então, eu estou muito feliz da Liga ter participado dessa iniciativa, e eu espero, de verdade, que o próximo Prêmio Marta Vanucci, no ano que vem, possa ser mais diverso, contemplar mais mulheres, e ser cada vez mais uma forma da gente jogar luz, ser um holofote na história das mulheres pela ciência, do mar, para o mar, no mar. Obrigada. Leandra, muito obrigado pelas suas mensagens, pelas suas palavras, e creio que a gente vai conseguir traduzir nesse evento toda a inspiração que você está trazendo para a gente. Queria também passar a palavra para a professora Elisabeth de Santos Braga da Graça Saraiva, que é diretora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Bete, a palavra é sua. Prezados, hoje é um dia muito especial, eu acho que esse primeiro prêmio, doutora Marta Vanucci, representa muito para todos nós, pesquisadoras brasileiras, é um orgulho nacional. O nosso mar é o berço da vida no nosso planeta, fonte de alimentos, mitos, descobertas, transportes, relacionado à temperança climática, recursos vivos, não vivos, e assumindo um papel não muito nobre, como ser um receptor de resíduos, de poluentes, que nós estamos ali, passando a ele essa responsabilidade de diluir esses dejetos, essa poluição. Estamos na década do oceano, uma década de 2021 a 2030, extremamente importante, esse é o início. A doutora Marta vem nos incentivar na forma desse tão nobre prêmio oferecido pela Cátedra da Unesco para a sustentabilidade do oceano, que tem aí o abrigo no Instituto Oceanográfico e no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no caso do Instituto Oceanográfico, representado pelo nosso professor Alexander Turra, e também apoiado pela Liga das Mulheres pelo Oceano. Esse prêmio é extremamente importante porque é atribuído em memória de uma pioneira na oceanografia no Brasil, a nossa querida professora Marta Vanucci, que foi nossa primeira diretora, primeira diretora, e ela trabalhou muito ao lado do professor Besnar, e ela dando ali andamento ao processo da construção do navio oceanográfico, o professor Besnar, Vladimir Besnar, e ela também teve um papel político extremamente importante em todo aquele esforço para passar o Instituto Paulista de Oceanografia, ou IPO, para a Universidade de São Paulo. Ela teve um papel fundamental, foram esforços muito árduos que ela teve ali de negociação política, além de ser uma excelente pesquisadora da área de manguezal, com renome internacional, trabalhando na Unesco, vivendo na Índia, realmente é uma mulher exemplar, que nós tivemos a honra de ter em nosso instituto. Ela foi a primeira diretora, a segunda diretora foi a professora Ana Maria Setúbal Pires Vanim, e eu sou a terceira diretora, então é uma honra para nós observar essas conquistas de mulheres em diversas posições, junto aos homens, estudando os nossos oceanos. É uma união em prol da preservação, da conservação do nosso planeta. As ganhadoras vão ser reveladas mais adiante, então nós estamos aqui muito ansiosos para saber quais foram as ganhadoras das modalidades, e a gente vê que, junto às pesquisas, a gente teve desde pessoas, desde mulheres que se envolveram em mergulho, em desenvolvimento de equipamentos, como a esposa do Jacques Cousteau, nós tivemos mergulhadoras em apneias, pessoas extremamente preocupadas com a poluição nos oceanos, como a gente vê também a questão da Raquel Carson, e nós tivemos também pessoas que assumiram posições importantes diante de grandes instituições, como a figura da Silvaira Erle. Então, nós temos aqui muito a desenvolver e a participar, baseado na dedicação dessas pessoas. A gente tem que, historicamente, as mulheres batizavam os navios em suas saídas, esperando que os seus esposos retornassem bem das missões, dos trabalhos, das relações com os oceanos. Hoje em dia, nós temos também as mulheres embarcando e também aí tendo esse retorno para o celular, fechando assim um ciclo, um ciclo que representa a sustentabilidade. E a sustentabilidade é a clima da cátedra dos oceanos, a sustentabilidade é tudo, é o que nós desejamos, fazer um bom uso, fazer um bom diálogo, fazer um bom aproveitamento dos recursos, preservar onde devemos preservar. Então, nós temos aqui a doutora Marta Vanucci como uma figura que representa muitas mulheres no Brasil que se dedicam aos estudos dos oceanos, às relações com os oceanos, não só estudos, mas relações de lazer, relações de sobrevivência, de obtenção de recursos, de harmonia. E no nosso instituto nós temos várias mulheres que estão e que passaram por ele junto à pesquisa e ao desenvolvimento técnico, tecnológico, como a professora Marta Vanucci, a professora Luz Amélia, a professora Sônia, a Jana Zella, Thaís, Ana Vanin, Vivian, Camila, que é mais recente, Juni, Lucie, Edwinete Ceci, Carmen Lúcia, Emília Vazole, Patrícia, Ioco, Bílian, Elisabeth Aydar, Ida, Hilda, Beatriz Eichler, eu mesma, Ilana Weiner, Olga, Tiem, Karen, Rosalinda, Sueli, Márcia, Sadako, Rosane e muitas outras que apoiam a pesquisa num outro âmbito também que nos é muito importante, como a Flávia, Maísa, a Marta, Mônica, Sandra, Cátia, Maria Clara, Maria de Lourdes Anis, Suzuki, Samara, Maria José, Elci, Camila, Tereza, Sati, Maria de Lourdes, Adenildes, Maria Helena, Marilena e tantas outras que fazem parte aí do nosso convívio, do nosso apoio ao desenvolvimento da pesquisa junto aos oceanos. Para finalizar, eu gostaria de ler uma passagem de um colega meu, que é professor na Índia, porque quando ele soube do falecimento da doutora Marta, a doutora Marta nos deixou nesse plano, passou para o outro plano, e o Moedini Vafar e a sua esposa Saeda Vafar conviveram com a professora Marta lá na Índia, em Goa, e nos passaram a seguinte mensagem, a doutora Vanucci era uma personalidade magnífica, sentimos sua falta, ela se interessou pessoalmente por nossa pesquisa e estava sempre acessível, ela se adaptou à cultura indiana e, com tanta facilidade, ela estava sempre vestida com sarê, com a marca de açafrão na testa. Na verdade, quando ela conheceu a senhora Indira Gandhi, Renomada Primeira Ministra da Índia, a senhora Gandhi disse a ela que ambas se pareciam. E a doutora Marta Vanucci, sempre tão educada e humilde, respondeu que era uma honra ter essa semelhança. Bom evento, e espero que a professora Marta, a doutora Marta, fique sempre aí incentivando os jovens e a nós todos a prosseguirmos nos nossos estudos. Muito obrigada e bom evento. Professora Elizabeth, muito obrigado pelas suas palavras. O Instituto Oceanográfico foi a casa da professora Marta e as histórias que a professora trouxe ajudou a gente a conhecer um pouquinho mais quem foi a Marta e qual foi a dimensão do seu trabalho. Muito obrigado. Queria agora chamar, então, o professor Guilherme Ariplonsky, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados na Universidade de São Paulo, para a sua mensagem. Ari, a palavra é sua. Olá, eu sou Guilherme Ariplonsky, professor da Escola Politécnica e também da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, ambas da Universidade de São Paulo. Neste período, em conjunto com a professora Roseli de Deus Lopes, tenho a agradável incumbência de liderar o Instituto de Estudos Avançados da USP, IEA. Em conjunto com o Instituto de Oceanográfico, o IEA criou uma iniciativa apoiada pela Unesco, que é uma cátedra para a sustentabilidade do oceano, dirigida com muita competência pelo professor Alexander Turra. Uma das iniciativas desta cátedra é o prêmio Marta Vanucci para mulheres na ciência do oceano. Essa iniciativa é altamente bem-vinda por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, para valorizar a ciência do oceano neste momento em que nós estamos iniciando a década voltada a esse tema. Em segundo lugar, para reconhecer a importância das mulheres no tema do oceano em geral e na pesquisa, na ciência do oceano em particular. Em terceiro lugar, por atribuir a esse prêmio, o nome da professora Marta Vanucci. A professora Marta Vanucci, ela praticamente completou um século de vida, nasceu em 1921 na Itália, em Florença, faleceu em São Paulo neste ano de 2021 e por numerosas décadas foi uma referência, uma pioneira nesse tema. Então, ela foi reconhecida em vida e foi a primeira mulher titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, por essas três razões, é altamente meritória a iniciativa da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano de criar o prêmio Marta Vanucci para Mulheres na Ciência do Oceano. Se me permitem uma fala pessoal, devo dizer que me reconheci muito pessoalmente na professora Marta Vanucci de Saudosa Memória porque ela com a sua família emigrou da Itália para o Brasil saindo do regime fascista que assumia proporções crescentes no seu país de origem. Na USP, quando estudou, ela foi orientada pelo professor Ernst Marcos que também fugiu no caso da Alemanha com a ascensão do regime nazista. Os dois se encontraram e o resultado nós vimos quão brilhante foi. Digo que a identificação é pessoal porque meus pais separadamente se encontraram no Brasil, também tiveram que fugir da Alemanha, foram refugiados e acolhidos no Brasil. Eu sou fruto, então, também da união de dois imigrantes e tenho, como a professora Marta Vanucci, o privilégio de ser professor na Universidade de São Paulo. Finalizo me apresentando pessoalmente para fins de compreensão das pessoas que talvez não tenham a visão ideal. eu sou homem, pele morena, legalmente sou considerado idoso no Brasil, tenho barba, já branca, calvície avançada, uso óculos, enfim, o perfil é bastante frequente nesse nosso mundo acadêmico. Eu tenho como pano de fundo uma tela com o logotipo do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que com enorme alegria se associa a esse prêmio Marta Vanucci para Mulheres na Ciência do Oceano. Falo não só em nome pessoal, mas também em nome da professora Roseli Dideus Lopes, uma pesquisadora batalhadora pelo tema da mulher na ciência e na engenharia e, para minha alegria, a primeira mulher dirigente do IEA. Longa vida ao prêmio Marta Vanucci, cuja primeira edição temos neste ano de 2021, centenário da professora Marta Vanucci e também o ano em que ela nos deixou um legado e que é nossa responsabilidade levar adiante. Prezado Ari, muito obrigado pelas suas manifestações, pelas suas palavras iniciais. Creio que a visão que a gente tem da atuação da Marta é muito alinhada com a visão do Instituto de Estudos Avançados, buscando conectar a oceanografia a outras frentes, a outras temáticas que a gente tem dentro das ciências. Então, muito obrigado e lembrando que o IEA é um polo de fortalecimento da atuação da mulher nas ciências na Universidade de São Paulo. Muito obrigado. E agora eu queria passar a palavra para Cicel Rohn, que é diretora executiva do Instituto de Pesquisa Marinha da Noruega, um dos nossos grandes parceiros nesse evento e que vai trazer uma mensagem muito especial a respeito do papel da mulher na ciência. Cicel, a palavra é sua. Eu sou professora Cicel Rogne, o diretor do Instituto de Pesquisa Marinha da Noruega, e eu estou orgulhosa para poder congratular os dois prize-vinners. Eu acho que é tão importante ter prize-vinners como esse. Isso não é só para honrar e inspirar as mulheres na ciência, mas também é uma muito boa oportunidade da ciência. ocean science and we need more female in science in general but also in ocean science in special we see that you have covered a great variety and in oceanographic science that is the base of every science related to the ocean but it's to me a very nice situation to be able to recognize now how the big big audience look toward the oceans not only for food but also for solution at the crime at the at the climate crisis and I hope these two prize winners will help us all for a healthier and prosperous oceans we need that the oceans are taken care of congratulations thank you very much for your manifestations and your words it's important to understand that this topic has a global importance and we believe that here with the Marta Vanucci of the women in science science we will be able to contribute to the Cátedra Liga das Mulheres, the USP as a whole, will be able to contribute with this agenda, with this movement that we are so much need to fortify. Thank you very much and thank you for your participation. Well, we will now have a opportunity, as you may be wanting to have a little bit more of information about Marta Vanucci, now that you have heard a lot about her, we will then have a opportunity to present formalmente who was Marta Vanucci. And to tell a little bit about this story, this woman who inspired so many generations of researchers, I have the pleasure of inviting Debora Mendes. A Debora is a bacharel licenciada in Geology, with a degree from the USP and a of the UNESP in Rio Claro. She is a scientist who is also a mother of Marta Vanucci and has the opportunity to bring us a vision of this woman and a vision of this researcher. So Debora, please tell us who was a Marta and help us to transmit to the people who are listening to the dimension of this incredible mulher. Palavra sua. Olá, eu sou Débora Mendes, estou aqui para falar um pouco da minha avó, quem foi Marta Vanucci, então eu sou uma mulher, né? Eu sou descendente de índia, italiano e negro, tenho cabelo castanho escuro, grisalho e comprido, meu cabelo é bem enrolado, eu tenho rosto oval, meus olhos são castanho escuro, minha boca é pequena e hoje eu estou usando batom vermelho. Eu sou alta, tenho 1,78m e no momento, né? Como muita gente na pandemia, eu engordei um pouquinho, estou pesando 90kg, né? E hoje eu estou usando uma camiseta que tem um filtro dos sonhos desenhado, a camiseta é bege e as pernas do filtro dos sonhos são coloridas e atrás de mim tem uma parede verde. Eu moro bem pertinho da praia, em Caraguatatuba, se a gente se esforçar um pouquinho dá até para ouvir o barulho das ondas. Então, como eu estava falando, eu sou neta da doutora Marta, né? Mas para mim ela era a nona, porque uma boa italiana, né? Nós chamávamos de nona. Ela nasceu em Florença, na Itália, em 1921, no dia 10 de maio, ou seja, ela é uma taurina, era uma taurina. Bom, em 1927, o meu bisavô, o Dino Vanucci, ele saiu da Itália e migrou para o Brasil por causa da ascensão do fascismo na Itália, né? Mas ele só pôde trazer a esposa, a França Uberlê, e as filhas, a Mirella e a Marta Vanucci, em 1930. Ele era, então, como eu disse, ele era opositor a Benito Mussolini, né? Ele era contra o fascismo. E ele era já um médico e livre docente das universidades de Pádoa e Florença. No Brasil, eles tinham uma associação de médicos do Hospital Matarazzo, né? E eles tinham, nessa associação, eles eram cirurgiões e tal, e ele acabou falecendo em 1937, porque ele contraiu uma infecção numa cirurgia, né? E minha avó, ela sempre dizia que se o pai dela tivesse continuado vivo, ela teria se tornado médica e teria ido trabalhar com ele, porque foi ele que colocou nela essa alma de cientista. Entre 1931 e 1938, ela concluiu os estudos dela, né? Ela fez cursos de italiano e português no ginásio italiano lá em São Paulo, e também ela foi aluna do Colégio Dante Alighieri, que era o colégio onde a colônia italiana de São Paulo costumava estudar. Inclusive, o meu pai estudou lá e, posteriormente, eu também, eu e meus irmãos estudamos lá. Depois, ela entrou no curso de História Natural, né? Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências. Na época, ela agregava todos os cursos da Universidade de São Paulo, e ela se formou em 1941. Ela foi casada com o meu avô, Erasmo Garcia Mendes, que era professor do Instituto, né? Ela se casou com ele em 1940. Em 1944, ela teve o primeiro filho, que foi Érico Vanuti Mendes, que era o meu pai. Bom, ela defendeu, então, nessas fotos, vocês veem aqui, no ano que ela defendeu o doutorado dela, ela com o meu pai no colo, né? E ela tinha 25 anos nessa época, ela defendeu a tese de doutorado dela, e ela foi orientada pelo doutor Ernest Marcos, de quem ela foi assistente também no Instituto de Zoologia, no Departamento de Zoologia da Universidade. Depois, ela foi convidada pelo Vladimir Besnar, que era um pesquisador russo, para trabalhar no Instituto Paulista de Oceanografia, que era ligado à Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres do Departamento de Proteção Animal, da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado. Juntamente com eles, tinha também o oceanógrafo físico, o Ingvar Emerson, e eles trabalhavam juntos e tal. Esse IPO, o Instituto Paulista de Oceanografia, ele foi o primeiro instituto de pesquisa ligado a pesquisas oceanográficas no Brasil. Só que, tanto minha avó quanto Vladimir Besnar, eles achavam que o Instituto ligado à oceanografia, ele não deveria se restringir apenas à pesca. Eles acreditavam que esse Instituto, ele tinha que ser mais abrangente, obviamente, porque não se trata apenas de peixes. A gente tem na oceanografia, oceanografia física, geológica, oceanografia química e tal. Então, eles queriam que esse instituto ficasse mais abrangente, e aí eles achavam que tinham que estar na universidade. E assim, eles passaram, em 1951, para a Universidade de São Paulo. Foi incorporado, então, o Instituto de Pesca, o Instituto Paulista de Oceanografia, foi incorporado à Universidade de São Paulo. Então, essa foto é o dia da inauguração do instituto na universidade. E a minha avó, ela continuou sempre ligada à pesquisa e tal. Ela ganhou bolsas, foi estudar em diversos institutos europeus. Ela teve bolsas concedidas, inclusive teve uma concedida pelo Unesco, para ela trabalhar na Estação de Biologia Marinha de Milport, na Escócia. E assim, ela foi visitando diversos centros oceanográficos de pesquisa pelo mundo. Essa é uma foto dela, que eu trouxe também um pouco das fotos do nosso acervo pessoal, porque, obviamente, ela era uma pesquisadora, mas também tinha a família e tudo mais. Nessa foto, a gente pode ver a minha avó e, atrás dela, do lado direito, está o meu pai, agachado o meu tio. E aí, na extrema esquerda, a gente vê a irmã dela, Mirela, e o marido da Mirela, o tio Luiz. E aí, no meio, estão os sobrinhos, o marido da minha tia e tudo mais. E, agachado ali embaixo, o Bira, que foi o segundo marido da minha avó, o Ibirací César Minuz, que trabalhava com ela no Instituto Oceanográfico. Essa foto, ela é do dia que a minha avó foi receber o prêmio, que ela sempre... Ela foi nomeada diretora do Instituto Oceanográfico. Ela ficou lá até 1969, né? E, nesse meio tempo, ela foi convidada a ser titular da Academia Brasileira de Ciências. E essa foto é o dia que ela foi receber o prêmio. Minha avó sempre uma mulher muito elegante, muito bonita. Ela é extremamente inteligente e uma honra ser a primeira mulher brasileira, porque ela era italiana, mas era naturalizada brasileira. Então, ela foi a primeira mulher a ser nomeada para a Academia Brasileira de Ciências, e, com certeza, isso foi uma honra. Em 1964, ela, então, foi nomeada diretora do Instituto Oceanográfico. Ela ficou lá até 1969. E, nesse período, ela negociou a construção do navio oceanográfico Vladimir Besnar. E também conseguiu trazer o Instituto Oceanográfico para o campus da USP. E lá ela organizou os cursos de pós-graduação e tudo mais. Ela sempre foi da sessão de oceanografia biológica, ela trabalhava com invertebrados marinhos, os plântons, mas ela conseguiu, então, agregar essas outras oceanografias para a criação do Instituto. Só que, justamente pela construção do navio, e por estarmos vivendo uma ditadura na época, os militares não foram favoráveis a ter um navio no Instituto de Pesquisa. Então, ela foi convidada a se retirar do país, gentilmente. Então, como ela já tinha um convite da Unesco para ir ou para a Índia, ou para Paris, ou para a França, ela acabou optando pela Índia por dois motivos. Um, que ela achou o cargo de Paris muito burocrático, não era a cara dela, porque minha avó era uma mulher que gostava muito de campo, de pesquisa. Então, ela acabou aceitando ir para a Índia. E outra, porque ela aceitou o desafio de ir viver numa cultura completamente diferente da nossa, porque a gente aqui, estamos no Ocidente e tal, e ela queria se afastar um pouco dessa cultura e conhecer mais da cultura hindu, que ela já tinha essa curiosidade. Tanto que, logo que ela chegou na Índia, ela já começou a estudar sobre indologia, as tradições védicas e pré-védicas e tudo mais. Então, aqui, essas fotos mostram o tempo dela no Instituto Oceanográfico, na época que ela ainda tinha a companhia do professor Vladimir Besnar, e depois, com a morte dele, ela permaneceu no Instituto, ainda teve esses grandes feitos. E aqui era onde ela se realizava. Nós sabemos, eu sou geóloga, e nós sabemos que as pessoas da oceanografia, os biólogos, os geólogos, gostam mesmo de atividade de campo. Então, aqui é uma das atividades de campo dela em Cananeia. Ela viajava bastante para lá, onde tinha uma base lá do oceanográfico. E, muitas vezes, também levava os filhos, como vocês veem aí nessa foto do meu pai, sobre o Samba Kiss lá de Cananeia. Aqui, numa das viagens que ela fazia para o Brasil, ela vinha para o Brasil todo ano, normalmente no mês de julho, passava o mês com a gente, né? E aí, a gente tinha casa em Itanhaém, nós viajávamos juntos, tal. Então, assim, ela morava fora do país. Naquela época, era muito difícil o contato, né? Quando estava fora, não tinha o WhatsApp como tem hoje em dia. Então, a gente, basicamente, ou se falava por cartas, ou quando ela vinha para o Brasil, nesse mês de julho. Também, numa outra visita, né? Essas fotos bem pessoais, eu achei interessante mostrar, né? Esse dia a dia da minha avó no Brasil, a Marta, não a Marta pesquisadora, né? Mas a Marta com o filho, o Érico, a Marta com a irmã, eu acho bacana dar esse outro lado do pesquisador. Bom, continuando a história dela, aí já pulou bastante, né? Mas continuando, mostrando um pouquinho dela com o meu pai, com a irmã, quando ela ficou na Índia, até 1973, né? Na primeira ida dela para lá, ela terminou os trabalhos, porque era um contrato com a Unesco de dois anos, e aí ela foi para o México, também pela Unesco, para organizar um laboratório na Universidade Autônoma do México, para a triagem de plantons. Em 1974, então, ela teve uma nova oportunidade de voltar para a Índia, né? Ela se candidatou a uma vaga no campo da oceanografia, e ela passou a dirigir o escritório de Nova Adélia. Então, ela retornou para lá como diretora do escritório da Unesco, e lá ela continuou chefiando projetos sobre manques na Ásia e no Pacífico, né? E aí ela começou novos estudos em 1983, envolvendo novos países, né? Aí também continuava essa exigência de tempo de trabalho. Então, ela foi a Chief Technical Advisor na condução desses trabalhos, né? Ela foi consultora em diversas sessões da entidade, e tratava de assuntos relacionados a ciências do mar, ciências da água doce, ciências da terra, educação superior, ecologia e outros programas, né? Mas ela continuou na Unesco, trabalhou lá até 1989. Em 1986, ela perdeu o filho, o meu pai morreu em 1986, né? E aí ela ainda tinha muitos trabalhos no Brasil, inclusive com o CNPq, e ela instituiu um prêmio junto ao CNPq, com o objetivo de reverenciar a memória do filho, que era um estudioso da cultura brasileira. Então, esse prêmio levava o nome de Érico Vanuti Mendes. E isso mostra o lado que a minha avó tinha ligado a essa questão antropológica. Ela sempre gostou muito de estudos sobre ciências sociais, o que justifica também o interesse que ela tinha nos estudos sobre o hinduísmo, sobre os Vedas. Porque além dela ser bióloga, ela ainda tinha essas questões culturais, né? E meu pai era muito ligado a isso, assim como ela. Então, mas assim, ela fazia as duas coisas, né? Quando ela se aposentou em 89, ela aceitou um convite para trabalhar em ecossistemas de mangues em Okinawa, quando ela também atuou lá nos vales dos Himalaias. Eu me lembro de uma vez conversar dos trabalhos que ela fazia ali no leque do Ganges, né? E aí ela teve a oportunidade de trabalhar com mangues, e ela trabalhou com o Motorrico Kogo, cujo ideal dele era implantar mangues em todo lugar que fosse possível, porque ele sempre dizia que os mangues, eles podem fixar carbono em quantidade maior do que o total da Amazônia. Então, eles tinham esse projeto de recuperação e fixação de mangues, né? Depois ela participou em Nova York da famosa Eco 92, né? Para escrever a Carta da Terra. E ela continuou trabalhando em Okinawa, no Japão, durante 15 anos, né? Ministrando o curso Manguesais no Japão, a convite do Ministério das Relações Exteriores. O curso, ele tinha a duração de três meses, e a partir desse curso, foi publicado um Atlas de Manguesais no mundo, com 300 colaboradores de diversos países. Ela se dedicou a escrever diversos artigos científicos, ela tem mais de 100 trabalhos publicados, e ela tem vários livros, sendo que um dos mais conhecidos é Os Manguesais e Nós, né? E ela também escreveu livros sobre os Vedas, e antes de voltar para o Brasil, ela morou durante cinco anos, ela voltou para o Brasil definitivamente em 2014. Antes disso, ela passou cinco anos morando em Florença, né? Na terra dela. E lá ela escreveu sobre o pai, estava escrevendo livros sobre a mãe, né? E estava escrevendo também vários estudos védicos dela. Então, ela já estava assim, já tinha saído mais para a paixão dela pela antropologia, né? E aí, o mais importante dos livros que ela estava escrevendo, né? Ela falava de um homem que vai andando na imensidão do Himalaia. A bem dizer é a vida do indivíduo, mas é também a história da evolução psicoafetiva durante a vida individual de todos nós. Então, ela tinha um trabalho muito bonito também fora da oceanografia, né? Aí, além de estar escrevendo esses livros, ela ainda fazia atividades em museus e na universidade, que também ela era uma pessoa muito ativa, ela não conseguia parar, né? Então, ela estava sempre se metendo em algum assunto, em algum museu, em alguma universidade. E aí, essas fotos que vocês estão vendo, né? São de quando... A primeira com os bisnetos, não. Essa aí, ela ainda não morava de vez no Brasil, mas depois com as netas, né? Já morando aqui no Brasil, né? A gente teve uma oportunidade de ter uma convivência um pouco mais próxima, né? No final, eu coloquei essas duas fotos dela, principalmente essa com as cerejeiras em Okinawa, que é uma foto dela que eu acho muito bonita. Eu gosto da expressão no rosto dela. E ela era uma pessoa muito dedicada ao trabalho, né? Então, ela tinha essa frase que eu achei bacana. A solução para todos nós desse mundo é o senso de responsabilidade e dever. E é isso. Débora, é incrível. Muito obrigado pela sua apresentação, por esses destaques que você trouxe a respeito da trajetória da professora Marta. É fantástico ter a oportunidade de estar com você aqui e de ter essa mensagem sendo trazida por você. Muito obrigado de coração. Pessoal, e agora a gente está aqui com um momento, né? Estamos no momento de revelar quem foram as premiadas desse ano de 2021. E temos um grande prazer, uma oportunidade gigantesca desse prêmio ser, então, revelado pela embaixadora da Suécia no Brasil, Vossa Excelência Johanna Brisma Skug. Embaixadora, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda e é um grande prazer tê-la aqui, especialmente para trazer essa mensagem, para trazer a revelação desse prêmio que é tão importante. A palavra é sua. É uma grande honra estar aqui representando a Suécia, nesta ocasião tão importante. O prêmio Maita Vanucci, um prêmio muito especial. Já o vimos falar sobre sua origem nas apresentações anteriores e sobre o trabalho e as contribuições de Maita Vanucci no campo das ciências marinhas. Ela foi uma mulher extraordinária, que contribuiu muito, não só para que tivéssemos um mundo marinho mais sustentável, mas também o pioneirismo e inspiração para outras cientistas, no Brasil e no mundo. A colaboração e o diálogo internacional são fundamentais para assegurar que as reações futuras possam desfrutar de um mundo sustentável. O oceano desempenha um papel clave nisto, pois, a cada duas expressões nossas, uma vendo oxígeno produzido pelos oceanos no mundo. A biodiversidade nos oceanos é uma grande riqueza e ainda não exploramos toda essa possibilidade que está sob ameaça das mudanças climáticas, aquecimento e poluição. Há estudos mostrando que em 2050 haverá tanto plástico nos oceanos quanto haverá peixes. A situação é urgente. Precisamos atuar agora. Para avançar neste desafio, é preciso ter compromissos dos líderes políticos, envolvimento do setor privado, incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico. É necessária uma variedade de disciplinas e pessoas com diferentes perspectivas para chegar às melhores soluções. A diversidade enriquece as discussões e decisões e agrega olhares e percepções diferentes. Por isso, a participação feminina no mundo científico é crucial. E nós mulheres somos a metade da população mundial. Mas só 30% dos profissionais de ciências naturais, como biologia, matemática e tecnologia, são mulheres. Para mudar isso, precisamos reconhecer esses esforços e dar apoio a diccionar financiamento a elas. Assim, criaremos modelos para futuras relações. Neste contexto, o prêmio Marta Manucci é realmente muito importante. Com este prêmio, apoiamos as ciências marinhas e destacamos mulheres competentes que, assim como Maria Manucci, têm dado importantes contribuições para os oceanos e para a comunidade científica de mulheres. Antes de apresentar as duas vencedoras deste ano, queria brevemente fazer um comentário sobre o trofeo, que também é especial. Ela é feita de resíduos das conchas sururu, inspiradas nas raízes aéreas dos manguezais, um tributo ao trabalho científico da Marta Manucci. O trofeo foi feito pelas designers Alá Guanas, Fernanda Ferro e Maísa Cavacanti. Elas fazem parte de uma iniciativa liderada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, que contribui para mudar a vida das pessoas que vivem na extracção do sururu, através do conceito aplicado na socioeconomia circular, reduzindo as desigualdades sociais nos impactos ambientais no estado de Alagoas. E com muito orgulho que, como representante da Suécia, a parceira da Cátedra Unesco para a Sociedade do Oceano, do Instituto Oceanográfico e da Liga das Mulheres pelo Oceano, vou revelar as vencedoras. Começamos com o Prêmio Marta Manucci 2021, categoria Jovem Cientista. Carla Eyliffe. Carla é oceanografa pelo Unimonte, com mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia. Pelas andanças da pós-graduação, passou pela Universidade da Cantabria, na Espanha, Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade Federal do Rio Grande. Actualmente, é pesquisadora pós-doc no Instituto Oceanográfico da USP. O que ela mais gosta é a interdisciplinaridade dos oceanos. Já trabalhou com biologia pesqueira, recifes de coral, serviços ecossistemáticos, modelagem hidrodinâmica, gestão costeira, mudanças climáticas, geodiversidade, lixo no mar e muito mais. Parabéns, Carla Eyliffe. A outra categoria do Prêmio Marta Manucci 2021 é a Cientista Inspiração. O prêmio vai para Josi Yoneshige Valentin. Josi tem uma grande história profissional, mas vou mencionar alguns destaques. Ela tem doutorado em Ciências pela Université du Mediterrâneo, ou ex-Marseille II. Foi pesquisadora da Marinha do Brasil no Instituto de Estudos Marítimos e professora titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após a aposentadoria, ela ainda trabalha como professora colaboradora do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Públicou centenas de artigos, orientou 25 dissertações de mestrado e 10 testes de doutorado. Recebeu 8 prêmios e homenagens durante a carreira. Josi atua na área de Oceanografia Biológica, como fazem algas marinhas. Parabéns, Josi Yoneshige Valentin. Espero que vocês sigam seus trabalhos e continuem sendo modelos para as futuras reações. Muito obrigada pela possibilidade de apresentar as vencedoras e apoiar este prêmio no primeiro ano de lançamento. Muito bem, muito bem. Agora que a gente já sabe quem são as nossas premiadas, eu queria agradecer enormemente à embaixadora da Suécia no Brasil, Nossa Excelência Johanna Bries Maris Kug, pela sua gentileza, pela sua participação, com a sua sensibilidade nas suas palavras e na entrega do prêmio. Agora a gente vai ter uma oportunidade de conversar um pouco com as premiadas. E isso vai ser feito de um jeito bastante interessante. Nós vamos ter aqui um talk show, uma conversa, que vai ser, então, moderada por uma querida amiga, a Paulina Chamorro. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer enormemente a todas as pessoas que falaram, que trouxeram as suas mensagens e parabenizar minha querida Ossi, minha querida Carla, pela premiação, que é muito merecida. Então, eu queria dizer que é uma honra para mim estar presenciando e participando e ajudando a construir esse momento. Mas agora a gente vai, então, ouvir um pouco dessas mulheres incríveis e de outras que vão se juntar a nós. E aí, quem vai tocar esse barco, quem vai tocar esse bumbo é a Paulina. Bom, eu queria convidar, então, para que a gente, então, comece esse talk show. Paulina, eu vou passar a palavra para você, mas antes disso, deixa eu te apresentar aqui. A Paulina é jornalista, repórter, produtora, podcaster e idealizadora da Liga das Mulheres pelo Oceano. Há mais de duas décadas, ela cobre temas ambientais. Também participa de grandes expedições, produz projetos e vem apresentando um dos primeiros podcasts de meio ambiente do Brasil, Vozes do Planeta. Além disso, ela é colaboradora fixa da National Geographic Brasil. Paulina, o Leme está com você e bons ventos aí nessa discussão com essas incríveis mulheres. Um abração. Olá, tudo bem? Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, eu estou com uma camisa de gola alta branca, uso óculos, um óculos redondo, meu cabelo é curto, preto, também eu estou em uma sala que tem uma grande fotografia de floresta ao meu fundo e alguns livros e hoje eu vou ter o prazer de conduzir essa conversa tão especial, neste dia tão especial. Hoje estamos aqui com as homenageadas na primeira edição do prêmio Marta Vanuti e já quero chamar a professora Yossi Yonechig Valantan, homenageada como cientista e inspiração e também a doutora Carla Elif que ganhou o prêmio de jovem cientista. Bem-vindas Yossi, bem-vinda Carla, um prazer tê-las novamente aqui com a gente neste dia tão especial, tão representativo para tantas mulheres pesquisadoras, para tantas estudantes e futuras, né, estudantes que estão por vir. Eu vou pedir para vocês se autodescreverem e contar um pouco da trajetória de cada uma de vocês e também já aproveitar e como se sentiram quando receberam a notícia deste prêmio e que foram escolhidas, né, para receber este prêmio. Vou começar com a professora Yossi. Bom, boa tarde a todos, a todas, muito obrigada por esse convite. Então, eu vou começar. Eu sou Yossi Onishig Valantan, tenho 85 anos, sou uma mulher brasileira de origem japonesa, de cor de pele branca, olhos amendoados, evidentemente, uso óculos de lentes transparentes de formato retangular. Tenho nariz boca normais, hoje estou com um pouquinho de batom, e cabelos curtos pretos. Hoje, estou vestida de uma blusa, de uma blusa de corvoiaba, e atrás de mim há uma parede, há uma parede branca, com um quadro de flores secas, e também uma planta pendurada. A minha trajetória científica começa com o meu ingresso no curso de História Natural da Faculdade Nacional de Filografia, ex-Universidade do Brasil. Eu sempre gostei muito da botânica e do mar. Meu avô, japonês, me disse, as algas serão a panaceia do mundo. Assim, eu fui procurar o professor Ailton Brandão Jogui, do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e fiz um estágio com ele de nove meses. Continuei trabalhando com as algas marinhas na Baía de Guanabara. Depois, eu fui trabalhar com essas algas na região de ressurgência de Cabo Frio, no âmbito do projeto Cabo Frio, dirigido pelo Almirante Paulo Moreira em Arraial do Cabo. Atualmente, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Defendi meu doutorado em 1985 na Universidade D'Exte Marseille, na França, sobre as algas marinhas da região de ressurgência de Cabo Frio. Encontrei muitas algas novas, que me fez, me deu uma satisfação muito grande. Em 1992, ingressei por concurso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professora do Departamento de Botânica e, onde eu permaneço até hoje, como professora colaboradora voluntária, após a minha aposentadoria. Logo após o meu estágio com o professor Joguinho, eu fui agraciada com uma bolsa da Unesco para um curso de Biologia Marinha na Patagônia. sempre tive vontade de ver um iceberg e Deus me deu esse privilégio de ir ao continente Antártico como coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisa Ambientais, o INCT-Apa. Para mulheres, o trabalho de pesquisa no mar não é muito fácil, não é uma tarefa fácil, mas, se a gente ama o que faz, os obstáculos a serem enfrentados constituem um desafio a ser vencido. Assim, cada dia que passa tem muito a aprender na vida e também com as algas marinhas. fui selecionada como pioneira da ciência pelo CNPq em 2018, quando, um mês atrás, o professor Alexander Turra me telefonou anunciando que fui indicada para o prêmio professora Marta Vanucci. Fiquei bastante envaidecida e confesso com a voz embargada de tão feliz que eu estava. Ainda continua assim. Hoje, converso com vocês, estou aqui à frente de vocês todas, muito orgulhosa e agradecendo pela consideração de todos os cientistas do Brasil. Muito obrigada. que lindo, muito obrigada, professora, muito emocionante ouvir a sua trajetória, já estamos emocionadas aqui e que siga inspirando ainda mais. E eu convido agora, então, a professora Carla para se autodescrever, nos contar um pouco de sua trajetória, de poder nos contar também como se sentiu ao receber a notícia. Obrigada, Jamin, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Carla, sou uma mulher branca, de cabelo ondulado, castanho claro e longo. Meu rosto é redondo e se eu estiver um pouco envergonhada como eu estou agora, minhas bochechas ficam vermelhas. Hoje, estou usando uma camiseta azul marinho e atrás de mim tem uma parede branca com duas janelas de percenas fechadas e dá para ver um pouco do teto de madeira do meu escritório também. Há dez anos me formei em oceanografia, então faz dez anos que eu me considero uma cientista do mar, mas muito antes disso o mar já faz parte da minha vida. Eu nasci na cidade de Aberdeen, na Escócia, então lá no Mar do Norte e mudei para o Brasil quando eu tinha quatro anos. Mudei na cidade de Santos, então atravessei o Atlântico de norte ao sul, de leste a oeste e crescer numa cidade, nascer numa cidade e depois crescer numa cidade onde o mar é tão relevante, tão importante, tão culturalmente intrínseco ao crescimento daquele ambiente, acho que foi transformador para mim, foi muito importante na minha formação como pessoa, então o mar sempre esteve presente. Para mim, acho que foi sempre muito óbvio pensar em Ciências do Mar como uma carreira, como uma área que é muito atrativa, muito engajante, então o curso de oceanografia parecia para mim uma escolha óbvia, inclusive eu não entendia por que não tinha mais gente querendo fazer oceanografia no meu terceiro ano do colegial, por que mais pessoas não queriam se envolver em Ciências do Mar? Na faculdade, então, conheci outras pessoas que também tinham esse apreço pelo oceano, que tinham esse apego e sentiam essa atração pelo ambiente e queriam fazer do oceano um lugar que fosse mais bem aproveitado, melhor, mais saudável sempre. Trabalhei em diversas áreas durante minha graduação, mestrado e doutorado, mas sou, eu gosto de dizer que eu gosto da interdisciplinaridade do oceano, mas, como eu falei, no currículo diz que eu sou oceanógrafa com mestrado e doutorado em Geologia, Marinha, Costeira e Sedimentar, então parece um pouco de caixinha, mas mesmo lá dentro a gente tem bastante espaço para fazer diversas áreas. Meu mestrado e doutorado foram na Universidade Federal da Bahia, então morei cinco anos em Salvador, e durante o doutorado eu tive uma fase um pouco nômade, passei um tempo na Universidade da Cantabria, na Espanha, onde trabalhei com modelagem hidrodinâmica, depois me mudei para Florianópolis, trabalhei com um grupo na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois fui ver como é que é a história do inverno em Rio Grande, na FURG, então passei também uma temporada lá fazendo algumas disciplinas como aluno especial e conhecendo um pouco mais desse Brasil que tem uma costa fantástica e que cada pedacinho vale muito a pena de se conhecer. Hoje eu sou pesquisadora pós-doutoranda no Laboratório de Manejo de Conservação e Ecologia da USP, trabalhando com a questão de lixo no mar, que sempre foi uma questão transversal nos meus estudos, e ao mesmo tempo eu continuo meus trabalhos com divulgação científica, que eu acho que é uma área que tem crescido bastante e é uma forma muito bacana da gente engajar mais pessoas nas ciências do mar, e ao mesmo tempo para mim é uma válvula de escape para poder conversar sobre esse assunto mais livremente do que num artigo científico. Eu fico muito honrada de estar aqui hoje com esse grupo de mulheres fantásticas nesse evento que é tão bem organizado, tão bacana, e para mim é uma honra estar aqui recebendo esse prêmio junto com a professora Yossi, que é uma referência tão grande na área. Então, estou muito agradecida. Lindo, Carla. Muito obrigada. É realmente muito emocionante estar aqui com vocês e ouvir essa trajetória. Eu vou agora convidar todos e todas que nos assistem para seguir com essa conversa e vou trazer outras mulheres aqui, que vocês já estão vendo, elas, que vão continuar numa conversa muito importante sobre pesquisa, sobre gênero, sobre, enfim, a importância deste prêmio, do porquê este prêmio agora e como é que isso pode reverberar e seguir reverberando. A Leandra Gonçalves, vocês já conheceram no primeiro bloco, professora do Instituto do Mar da Unifesp, uma das idealizadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano. Bem-vinda, Lele, de novo. Boa tarde. Obrigada, Paulina. Bom, meu nome é Leandra Gonçalves, eu também estou aqui no meu escritório. Eu sou mulher, branca, eu tenho cabelo liso e longo, marrom, castanho escuro, eu estou com um vestido cinza escuro e também sentada numa cadeira cinza e aqui no meu escritório tem um quadro que eu gosto muito de uma artista que as nossas homenageadas também vão conhecer que chama Estela Miase e que faz obras muito bonitas e significativas sobre o oceano. Esse é um quadro dela com uma baleia cachalote. e estou muito feliz de estar hoje aqui participando dessa homenagem, desse prêmio para a professora Iossi e para a Carla Elif, que são pessoas que eu admiro muito, eu acho que a gente não poderia estar melhor representadas no prêmio Marta Vanucci. Obrigada. Obrigada, Leandra. Também eu já apresento e convido para fazer a sua autodescrição a Camila Negrão, senhora e professora doutora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, coordena o MicroOcean Lab e também atua na área de oceanografia microbiana. É a atual presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Camila, bem-vinda. Olá a todos. Eu sou Camila, uma mulher branca, tenho 38 anos, cabelos longos, escuros, normalmente do lado direito dos meus ombros. Eu visto hoje uma camisa de gola colorida e tenho uma parede branca sem graça ao fundo, comparada às paredes de escritas com mais elementos. E eu estou muito feliz e honrada em estar aqui hoje nessa mesa, representando o Instituto Oceanográfico e junto com essas mulheres incríveis premiadas nessa primeira versão do prêmio Marta Vanucci. Meus parabéns à professora Iossi Valantan e à doutora Carla Elif pelo prêmio merecidíssimo e a escolha não foi fácil frente a mulheres maravilhosas que nós temos de diferentes gerações na oceanografia brasileira. Então, parabéns mesmo e é uma honra estar aqui com todas vocês. Obrigada, Camila. E, finalmente, eu convido a Catarina Lourenço, que tem 14 anos, amativista global, surfista, originária de Salvador, Bahia, faz parte da petição Children vs Climate Crisis, discursou na ONU, tem um ativismo climático muito importante, uma representante aí da juventude e dessas gerações que vêm aí também com esse olhar e com esse cuidado para o oceano muito forte. Catarina, bem-vinda, queria que você também, se fizesse a sua autodescrição e o que mais, né, eu deixei aqui de colocar de tanta coisa que você já representa neste momento. Oi, pessoal. Então, primeiramente, queria agradecer, né, por estar aqui com as mulheres incríveis. Queria também parabenizar o prêmio Marta Bonucci para a professora Yossi e Carla, mulheres super inspiradoras, uma grande inspiração para mim e minha aula é de distinção. Então, eu sou uma menina de 14 anos, tenho uma pele bronzeada, olhos, castanhos escuros, um cabelo castanho claro com algumas mechas naturais douradas por causa do sol e do surf. eu estou usando uma blusa roxa neste momento, está escrito deixe ir para vir e, neste momento, eu estou no quarto dos meus avós. A minha direita tem alguns armários acima da minha cabeça e a minha frente mais para o teto tem algumas pranchas e a minha frente tem algumas bagunças, né? e neste momento eu estou sentada na cama dos meus avós e acima da minha cabeça eu tenho uma janela. E, então, como disseram, eu sou uma ativista e global, eu também sou surfista e eu sou da Bahia, né? De Salvador e eu faço parte dessa petição junto com outros 15 jovens, Greta Thunberg incluída aí com esses jovens do mundo inteiro e junto com esses jovens também discursei na ONU pedindo para os líderes mundiais da ação climática lembrando que nós jovens, a minha geração que vamos ser afetados por todas essas consequências das mudanças climáticas no futuro, nós que vamos herdar esse futuro, nós que vamos estar lá e nós queremos ter um direito a um futuro justo e, além disso, faço parte de diversos grupos como, por exemplo, os Redeiros e os Oceanos ou, então, como minha primeira luta e até hoje lutamos que foi uma luta local que me levou a uma luta global que é a luta do Vale Encantado, uma floresta de Mata Atlântica aqui da minha cidade de Salvador. Várias lutas, lutas de proteção de rios, faço mutirões, recentemente também estou tentando criar o meu primeiro projeto chamado Clube Sustentare que é sobre educação ambiental ou sobre sustentabilidade porque eu acredito que a educação pode mudar o mundo e é isso, é um pouquinho sobre mim e minhas ações. Fico muito grata de estar aqui e de estar junto dessas mulheres inspiradoras. Obrigada. Muito obrigada, Catarina. Bom, eu vou começar com uma primeira rodada de uma pergunta muito especial e começando pela nossa inspiração, pela nossa indicada inspiração, a professora Yossi foi indicada justamente como uma inspiração para muitas mulheres que estão na ciência do mar. Ter esses modelos, ter essas trajetórias que já foram abertas, realmente é muito importante para entender que alguns caminhos já foram trilhados, para ver que existem esses caminhos principalmente. Então, eu queria ouvir de vocês, todas que estão aqui, começando pela professora, que pudessem dizer quem foi uma, quais foram as suas inspirações e também qual que é essa importância de ter essas referências? Bom, eu, a minha inspiração mesmo para eu trabalhar, como eu disse, no mar, foi porque eu gostava muito de botânica e também gostava muito do mar. Então, o meu avô, ele dizia sempre para mim, olha, as algas, em japonês, algas quer dizer kaisô, ele dizia que o kaisô ia ser a panaceia do mundo. Na verdade, não é a panaceia do mundo, mas todo mundo atualmente come comida japonesa e a comida japonesa ela é enrolada com uma alga vermelha de cor, quer dizer, é uma alga vermelha, mas de cor escura, quase que preta, né? Mas essa essa minha trajetória de trabalhar no mar não é uma tarefa fácil. Por exemplo, você, para você ir, você enfrenta tudo junto com os homens, então você tem que fazer as coisas que os homens fazem. Então, você tem que ser igual a eles. E, às vezes, isso não é muito fácil. bom, eu, pelo menos, eu tenho 1,52 e carregar, por exemplo, quando eu fiz o meu estágio nos Estados Unidos, em Tampa, eu tinha que carregar um salinômetro, naquela época, o salinômetro era pesadíssimo, e eu fui designada para carregar esse salinômetro, então eu tinha que ir levando esse salinômetro, então não era uma tarefa fácil. uma outra coisa também, a mulher, a gente, tem que gostar muito do que faz, porque se não gostar daquilo que faz, a gente não consegue vencer os obstáculos. Por exemplo, quando você vai no mar, que eu trabalho com as algas bentônicas, então tem que retirar essas algas do substrato, quantas vezes eu fui lançada pelas ondas e fui cair uma vez sentada numa rocha mais acima, então eu disse, bom, o meu biquíni não saiu, mas eu estava segurando um frasco na mão e eu não perdi esse frasco, porque ali tinha uma alga extremamente importante, então coisas desse tipo, você viaja num barco, num navio, você faz o trabalho junto com os homens, por exemplo, chegou a sua hora de trabalhar junto com a sua equipe, você tem que trabalhar junto, não tem que negar. Uma outra coisa também que eu acho, a gente como mulher, a gente tem outros afazeres, por exemplo, eu estou casada, 44 anos, eu tenho que chegar em casa, uma vez eu falei para o meu diretor, eu tenho outro trabalho, ele falou para mim, eu disse, você é dedicação exclusiva, eu disse, mas essa eu não ganho nenhum dinheiro, porque eu tenho que ir para casa fazer janta, lavar louça, botar roupa na máquina, fazer tudo, todos esses trabalhos, mas, se você tem uma família, por exemplo, eu não tive filhos, mas o Jean tem dois filhos, e eu criei como se fossem meus filhos, porque a mãe foi embora para a França e eu fiquei com as crianças, então, como se fossem meus filhos, graças a Deus, sou adorada por eles, então, tinha que voltar para a escola, tinha que fazer uma série de afazeres em que a gente tem que fazer, além disso, você é pesquisadora de ser em pequena hora da, como é que se diz, de você fazer a sua renovação de pesquisa, naquela época, agora que são cinco anos, mas na minha época mesmo, era de dois em dois anos, então, você tinha que fazer, olha, na época, exatamente que as crianças estavam de férias, eu tinha que fazer o trabalho, olha, mas, graças a Deus, eu venci tudo isso, então, é assim, a mulher, a gente, mas tem coisas muito boas, por exemplo, quando você descobre alguma coisa, quando você vai no mar, no campo, você encontra uma alga que é diferente, você sabe que essa alga é de ocorrência nova para o Brasil, é uma espécie nova, então, essas coisas, você tem as, para mim, isso é um prêmio, na ciência, é um prêmio, um prêmio para a gente mesmo, então, você fica contente, você, você diz, vale a pena trabalhar, então, eu acho que essas coisas, sim, mas também tem coisas boas, né, da gente, de se, como, por exemplo, agora, ser homenageada, então, eu acho que valeu a pena de você ter passado uma série de, por exemplo, quando eu ia para a Búzios coletar algas e, na minha tese, que o, a Kombi pifava, eu tinha que ajudar a empurrar, então, coisas assim, desse tipo, que, na verdade, é, depois que eu defendi a minha tese, eu fiquei tão contente, então, eu acho que coisas que compensam, né, a vida da gente é muito compensadora, então, é, é o que eu posso dizer para vocês, que histórias, do gostado que faz, faz a gente vencer um monte de obstáculos. Que histórias deliciosas, né, já por si, é uma inspiração, essa é a nossa homenageada, inspiração, neste primeiro prêmio, né, que, que ótimo, professora. Eu vou jogar agora também, Carla, a gente queria te ouvir sobre as suas inspirações, né, e a professora Yossi também trouxe algo sobre como foi abrir, né, esses espaços em um ambiente que é dominado, né, ainda, a gente está aí, né, abrindo espaços, né, um ambiente dominado por isso, mas pelos homens, como é que foram, quais são suas inspirações, quais foram suas inspirações, e como é que você vê isso, né, tem um componente bastante importante de mulheres na ciência. Com certeza, quando eu falo em inspiração, eu não posso deixar de começar falando da professora doutora Yara Dauti Fragoso, é minha mãe, que além de cientista tem nome de sereia, então como que eu ia ser alguma coisa que não fosse cientista no mar? Lindo nome. Mas eu acho que eu tive uma vivência muito grande com mulheres muito fortes, então acho que eu fui um pouco ingênua, talvez, de achar que o caminho já existia, que o caminho já estava feito, já estava trilhado, porque eu tinha esses exemplos na minha casa, eu tinha esses exemplos de pessoas muito próximas que tinham conquistado coisas muito grandes. Na minha graduação, por exemplo, a gente entrou, eram uns 36 alunos, inicialmente, na graduação, na Unimonte, e como todo curso que a gente vê que exige muitas habilidades dos alunos, não só o conhecimento científico e técnico, mas até a maturidade de entender se aquele é o curso que você quer fazer, se aquele é o caminho que você quer trilhar, a gente tem muita evasão, então, ao longo dos quatro anos de curso, os 36 alunos que entraram, bem equilibrados entre homens e mulheres, nós éramos uma turma de seis mulheres nos formando. Então, ao longo da minha graduação, eu tinha esse grupo também, muitas professoras como inspiração, e minhas colegas de sala, todas mulheres, ao longo da maioria, a maior parte dos nossos trabalhos de campo, éramos a maioria em mulheres, então, acho que eu me tornei um pouco ingênua, e isso me protegeu um pouco dessa situação do campo dominado por homens. eu estranho muitíssimo quando eu chego num laboratório, eu chego num congresso, e eu não vejo mulheres representadas, porque eu acho que o meu crescimento na profissão foi sabendo que existem mulheres, e reconhecendo que elas têm espaço ali. Então, acho que essas foram muito grandes inspirações para mim, com certeza, ao longo da carreira. E a gente vê que em espaços, quando a gente se vê nesses espaços onde você é uma minoria, e você sente que você está sendo considerada como algo, como um enfeite daquele laboratório, então, sabe, você é uma... Ah, que gracinha você está aqui, você é tão bonitinha, e esse negócio me incomoda muitíssimo tratar mulheres como se fôssemos bibelôs daquele ambiente, e não profissionais que estão lá executando uma função, e acho que essa é uma das principais coisas que me irrita, e a gente se sente, a gente percebe que a gente começa a não ser nós mesmas, a gente começa a ter algumas atitudes, por exemplo, a gente não se sente à vontade de ser mais simpática, de poder dar a nossa opinião, de poder nos colocar de uma certa forma, ter uma certa postura, você começa a agir de uma forma mais fria, mais grossa, mais... Não sei, mais restrita, mais confinada, eu diria, então, eu acho que assim, você reconhecer as mulheres no espaço da ciência, você liberta elas, elas percebem que, olha, eu sou mulher e isso, como a professora Yossi falou, é diferente de ser um homem e tudo bem, não tem problema algum ter as diferenças, as diferenças somam, elas trazem muitas vantagens, então, a gente tem essa oportunidade e a gente vê alguns mitos sendo quebrados, então, eu também cresci ouvindo muito aquela frase assim, ah, quando tem muita mulher, você sabe como é que é, né? E sempre com aquela entonação negativa de você sabe como é que é, vai dar ruim, e na verdade não, a gente percebe que quando tem muita mulher junto, na verdade, vai dar muito bom, então, acho que isso é uma das principais coisas com mulher na ciência, a gente começa a perceber que juntar mulheres, a gente não causa inimizade, a gente não tem essa inveja mitológica entre mulheres e competição o tempo inteiro, a gente tem colaboração, né? E isso acho que é o principal que a gente percebe trabalhando essa questão de gênero na ciência. nossa, você falou coisas muito bonitas, Carla, obrigada mesmo por essas palavras também de inspiração e de força, né, Catarina? Aqui estamos, está todo mundo muito inspirado, vou jogar, aproveitar esse gancho, né, de espaço de mulheres apoiando mulheres para uma das idealizadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano, a professora Leandra Gonçalves, que tem também uma trajetória bastante multidisciplinar, vamos dizer assim, né, em diferentes frentes, né, então, quais foram suas inspirações, Leandra? E também trazer um pouco sobre essa percepção e sobre essa luta dos espaços das mulheres que precisam ser conquistados dentro da pesquisa marinha, dentro de outros ambientes que envolvem o oceano. Muito legal, muito bonita a fala da Carla, eu fiquei pensando que, no meu caso, eu acho que eu fui muito privilegiada, na verdade, ou eu enxergava isso de uma forma muito privilegiada e até um momento da minha vida, até talvez seis anos atrás ou sete anos atrás, eu acho que a mulher tem uma força, né, incrível, a gente cava uns espaços, né, a gente aprende a fazer umas estratégias, né, de falar mais rápido para a sua vida, de usar de uma simpatia para conseguir um espaço, a gente aprende a desenvolver umas estratégias para cavar o nosso espaço, acho que a gente é muito, a mulher é muito determinada, né, e eu também já ouvi muito disso, que nem a Carla falou, né, muita mulher junto vai dar ruim, eu acho que a gente tem que lançar a nossa hashtag, né, mulher junto dá bom, né, mas eu, eu assim, também, minha trajetória foi sempre muito ligada ao mar e eu demorei para perceber que o mar era um ambiente, ou demorei para me sentir impactada pelo mar ser um ambiente muito masculino, e aí quando você começa a estudar, começa a ler algumas coisas, eu, me caiu um monte de ficha, eu olhei para o passado, assim, falei, gente, o que a gente passa para a gente conseguir o nosso lugar ao sol, a nossa posição, o tanto que a gente trabalha, para a gente conseguir o nosso espaço, não deveria ser assim, a gente deveria poder desfrutar, o correto seria a gente poder desfrutar de um ambiente mais igual, né, a gente não precisa competir pela força, mas a gente também tem os nossos jeitos de conseguir fazer as coisas, e assim, o problema que a gente tem para conseguir a sustentabilidade do oceano, ele é tão complexo que a gente precisa de todo mundo, não dá para a gente esperar que as decisões sejam tomadas apenas por um grupo de pessoas, todo mundo tem que participar para a gente conseguir chegar nas melhores decisões para a sustentabilidade do oceano, então, às vezes, eu olho para trás e eu falo, gente, e acho que essa foi a ficha que caiu para mim, para a Paulina Chamorro e para a Bárbara Veiga, que idealizamos a Liga das Mulheres pelo Oceano, a gente começou num encontro a lembrar de várias situações onde a gente via muitas mulheres lutando pela conservação marinha, muitas mulheres na ciência, muitas mulheres no esporte, a gente viu agora no esporte olímpico que maravilha as mulheres no esporte ligado ao mar, a gente começou a ver que as pescadoras não faziam só o trabalho no pós-captura, na filetagem do peixe, as mulheres estavam no mar, então, aquele imaginário que criaram e que nos contaram de que o mar é um ambiente masculino, o mar não é um ambiente masculino, tem muitas mulheres no mar, a gente está lá, mas muitas vezes de forma invisível, e aí teve nessa conversa a gente começou a ver pessoas que a gente conhecia, mulheres incríveis que faziam realmente uma grande diferença e a gente falou cadê essas mulheres? Por que essas mulheres não é dada a voz? Aí a gente olha a mesa sobre gestão costeira com mais homens, a gente olha os debates nas conferências de ciências do mar, de sonografia e um monte de homens e cadê aquelas mulheres que a gente conhece que fazem trabalhos incríveis? Por que elas não estão ali no lugar de expor e compartilhar o seu conhecimento? E eu acho que isso me gerou uma indignação que ela não veio ao longo da minha carreira, ela veio nos últimos cinco anos e caiu assim uma ficha tremenda e eu acho que isso foi que nos impulsionou a criar a Liga das Mulheres pelo Oceano, que nada mais é do que um grupo de mulheres que tem o oceano como fonte de inspiração, mas que também busca de forma coletiva, colaborativa, em rede, a emancipação das mulheres ligadas ao trabalho do mar, não só a ciência, mas os esportes, a comunicação como a Paulina, então, para mim chegou tarde isso, mas chegou com uma potência muito grande, hoje vendo a professora Iossi falando, hoje vendo a Carla como pesquisadora falando, eu acho que isso só me estimula a seguir em frente e falar, realmente, acho que juntas, talvez a gente não precise mais ficar cavando o nosso espaço, a gente juntas vai conseguir abrir o espaço que nos é por direito. nossa, que bacana, Leandra, muito obrigada por trazer isso e realmente é uma inspiração que deve se retroalimentar e estar nesse caminho, esse prêmio é o exemplo disso, de como é possível a gente trazer, como é importante a gente trazer essa luz, esse farol mesmo para o trabalho dessas mulheres para a gente conseguir. Camila, eu queria muito te ouvir também, você tem experiências, você participou de grandes expedições científicas, para a Antártica já foram muitas, por exemplo, então também queria te ouvir sobre inspirações e sobre esses desafios, como você tem visto o espaço das mulheres dentro da pesquisa científica marinha. Então, Paulina, inspirada pelas falas das minhas colegas da mesa, eu compartilho também de algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, tocadas pela professora Yossi, pela Carla, pela Leandra, falando sobre inspiração no sentido do mar ser a inspiração, eu acho que esse foi o meu caso, a minha grande inspiração, motivação para a minha produção foi a paixão, o amor pelo mar, isso é o primeiro ponto que desperta para a gente seguir uma carreira que nem sempre é fácil. Uma outra questão do apoio familiar, também na minha formação isso foi um ponto fundamental, ainda é um ponto fundamental, então ter esse apoio em casa dos pais, da família, dos avós, que sempre me incentivaram a levar para a praia, apesar de eu ter nascido em Campinas, desde que eu nasci, eu pude frequentar o litoral de Ubatuba, que é o lugar que eu mais amo nesse mundo, justamente porque ali eu tive o primeiro contato com o mar e despertou o interesse pela minha profissão. E um outro ponto que foi levantado aqui é sobre a diversidade, que a gente fala tanto sobre a diversidade na ciência, a diversidade na oceanografia, e é importante esclarecer que essa diversidade também é para gerar uma melhor produtividade, gerar ideias diferenciadas, diferentes pontos de vista, para responder a diferentes questões, levantar diferentes questões, e tudo isso são parcelas muito importantes dentro do processo científico. Então, às vezes a gente fala muito da diversidade, mas sem explicitar o porquê que a gente precisa da diversidade, na ciência e na ciência oceanográfica, e é justamente por isso a gente vai ter maiores ideias, melhores ideias, maiores soluções de problemas, e resultando em maior produtividade para todos os setores, então esse é um ponto importante. E aí você falou sobre a oceanografia em si, eu também sou formada em oceanografia, assim como a Carla, e eu me lembro quando ingressei em 2001, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tinha mais meninos do que meninas em sala de aula, era cerca de 70%, 60% meninos, e hoje isso aos poucos está modificando, nas salas de aula lá da USP, hoje nós temos mais ingressantes mulheres e mais mulheres se formando do que homens oceanógrafos, então esse panorama aos poucos está mudando, e também essa percepção de talvez ser uma profissão taxada como mais masculina, também demorou muito para eu perceber esse aspecto, assim como a Leandra mencionou, que ela demorou para cair a ficha que existe essa diferença de gênero na ciência oceanográfica, para mim também foi o caso, eu acho que porque eu sempre superei os obstáculos ou às vezes nem enxerguei os obstáculos, porque eu gostava tanto, eu gosto tanto do que eu faço, e com luta, com esforço, com dedicação, com estudo, eu fui superando isso meio que naturalmente, e com relação às inspirações, sempre tive meus professores como grandes inspirações, meus orientadores, homens ou mulheres, sem pensar muito sobre essa questão de gênero, mas hoje, coordenando o Mergulho na Ciência USP, que é um projeto dedicado a estudantes do ensino básico, para estimular a inserção dessas crianças na ciência, especialmente das meninas na ciência, eu enxergo muito claramente que ter exemplos femininos no caminhar da carreira científica, é muito importante. Então, justamente esse prêmio, hoje, o prêmio Marta Vanucci, levando o nome de uma grande cientista brasileira, precursora, pioneira, e premiando mulheres cientistas inspiradoras, e tão talentosas, isso faz com que novas iniciativas surjam, que as pessoas se inspiram a seguir a carreira, independente do gênero, independente das diferenças, então, as coisas se convergem, se retroalimentam, como você falou, e a gente vai ganhando força e superando qualquer dificuldade, então, abrir os espaços, eu acho que é uma tendência de hoje, que nós, mulheres, estamos movimentando essas iniciativas, isso é muito importante. Demais, Camila, realmente, esse projeto, principalmente meninas na ciência, é algo que enche o coração. Bom, a gente começou com a nossa homenageada e inspiração no prêmio e a gente vai encerrar esta rodada com uma geração que está vindo cheia de energia, já está aí cheia de energia, com muitas referências. Catarina, eu queria te ouvir. Primeiro, o que você achou de ver tanta mulher que está aí abrindo espaços e fazendo coisas incríveis? Ouvi os desafios que existem ainda, por exemplo, no surf, porque você é uma surfista, no surf, é um esporte que ainda tem muito espaço para ser aberto? Como é que você vê essa questão e quais são as suas inspirações? Então, obrigada, Paulina. Assim, primeiramente, como mulher e como menina também que faço esse ativismo e também sou surfista e também ouvindo, a gente sempre ouve que tem esses desafios, nós mulheres, nós temos esse desafio na sociedade. Nós vemos lutando desde do passado, há um tempão atrás, até agora estamos lutando para várias coisas, conseguimos o direito ao voto e foi evoluindo e evoluindo e vamos evoluir para ter essa equidade e, por exemplo, no surf, eu vejo que muitas vezes, nem todos, eu acho que isso também está evoluindo muito no surf, surf feminino está evoluindo muito, mas tem muitas pessoas, principalmente homens, que eles olham para as mulheres e acham que é porque a mulher não sabe surfar, porque a mulher vai cair e eu lembro que teve um homem que eu tinha surfado essa onda e aí eu surfei de novo e das duas ondas ele pegou a minha onda achando que eu ia cair e aí depois teve uma terceira onda que ele tinha pegado uma onda, ele foi entrar no mar e quando eu cheguei eu dei uma manobra muito forte na frente dele e ele chegou e ficou olhando assim para mim ele falou assim eu nunca vi uma menina surfar assim meu Deus e eu falei tipo assim para ele sim mas nós mulheres nós também sabemos surfar e aí depois eu ainda falei para ele e é por isso que você tem que nos respeitar também naquelas ondas que você pegou minhas é claro que eu te perdoo mas agora também eu queria que você aprendesse com isso e comigo e aí tem sim isso e eu vejo também em campeonatos femininos por exemplo a gente precisa mais principalmente aqui no Nordeste a gente precisa mais de reconhecimento para o o subfeminino e também como minhas inspirações vou já passar para essa parte eu acho que eu tenho várias inspirações mas que nem muitas de vocês citaram sobre os oceanos e os mares e tudo mais e a natureza em si ela é uma grande inspiração para mim eu acho que sempre principalmente nessas lutas eu tenho aqueles momentos de dificuldade principalmente aqueles momentos que eu tenho esses desafios algo que me faz ver que eu estou no caminho certo e que me inspira a continuar lutando é sim o meu ambiente eu olho para os pássaros eu olho para as ondas eu sinto aquela energia que o meu ambiente tem que é tão pura e única e que nós jovens eu acho que nós também sempre temos e a gente vai diminuindo essa energia ao longo da vida mas grandes inspirações para mim também por exemplo a Greta Thunberg é uma grande inspiração para mim meus pais minha mãe é uma grande guerreira para mim ela é uma pessoa que eu me inspiro muito porque ela é muito persistente é uma mulher para mim que consegue tudo na vida ela luta e ela consegue ela me inspira e eu sei que sempre que eu precisar de ajuda ela está lá vocês são uma grande inspiração para mim e eu acho que todas as mulheres no mundo que fazem alguma coisa para mudar o mundo nem que seja uma mudança local já é uma grande mudança no mundo mesmo porque as mudanças globais começam pelo local são grandes inspirações para mim todos são grandes inspirações para mim aqueles que querem realmente fazer que olham que veem e que vão atrás para mudar veem um desafio e não tentam arrudear vão a encontro de desafio e procuram formas de resolvê-lo é assim por exemplo que eu faço é assim que eu vejo e é assim que eu gosto e eu espero que mais mulheres também lutem pelos seus direitos lutem para ter locais de fala locais de trabalho com equidade e igualdade e que também lutem por esse meio ambiente pelos oceanos que nós estamos tão conectados e algo que queria fechar aqui que eu recentemente fiz participei de um evento com duas semanas que eu fiquei no Havaí e no Havaí na cultura havaiana o oceano se chama Moana o oceano feminino então é isso obrigada que bonito Catarina que bonito muito legal te ouvir te ouvir essa energia e ver que justamente esse futuro está sendo construído hoje ele é o nosso o nosso presente ele tem que ser com esse olhar com essas aberturas e cada vez mais mulheres se apoiando e se retroalimentando hoje é um dia histórico hoje já nasceu um dia histórico é o nosso primeiro prêmio a primeira entrega desse prêmio então muito feliz de ouvi-las de saber de suas inspirações de suas motivações e dos desafios que foram enfrentados para chegar nesse momento que a gente está hoje para a gente encerrar essa rodada eu vou passar eu queria ouvi-las rapidamente para vocês deixarem as suas palavras finais estamos encerrando esta parte deste momento da entrega deste prêmio tão importante então vou passar novamente para a professora Yossi para fazer deixar as suas palavras finais de quem sabe inspiração já para um próximo ano para a gente saber mais e conhecer cada vez mais mulheres pesquisadoras e que amam o mar Bom em primeiro lugar dizer para todas as pessoas principalmente para as mulheres para os estudantes que lutem persistam vençam os obstáculos façam as coisas que vocês amam que assim a gente consegue viver eu acho que tudo vai depender da gente das mulheres para a gente ter um país um pouco melhor do que estamos vivendo agora é isso que eu teria que dizer e sobretudo começar com as crianças como a Camila falou começar com as crianças incentivar as crianças para que amanhã elas sejam alguém que sejam respeitadas muito obrigada muito obrigada professora Iossi parabéns mais uma vez por ser essa nossa inspiração Carla professora Carla deixo para você também fazer suas palavras finais obrigada nossa estou emocionada sou muito chorona não precisa ter percebido mas o pessoal que gosta de água salgada então as lágrimas eu acho que não vão ser um problema nessa mesa eu acho que todas as falas aqui super se complementam eu acho que uma mensagem muito forte na verdade que a gente vê nisso é que ninguém faz nada sozinho por exemplo a Liga das Mulheres pelo Oceano para mim é uma grande inspiração é uma grande fonte de conexões de parcerias de energia positiva realmente então se você está se sentindo uma ilha como eu me senti no meu mestrado por exemplo trabalhando num assunto que só eu trabalhava naquele laboratório e tudo mais se conecte saiba que tem pessoas querendo se conectar com você que você você pode pedir ajuda você vai assim a gente às vezes não tem alguém que é fisicamente próximo a gente para poder nos dar uma força nisso mas hoje a gente sabe que a gente está conectado de outras formas não precisa ser a pessoa no laboratório na porta ao lado a gente pode entrar no computador hoje aqui está cada uma num canto eu não sei nem onde está todo mundo exatamente mas a gente está juntas então eu acho que a gente vê essa força nossa como uma unidade assim como a história da sororidade então as mulheres juntas a gente faz muito mais e a gente se apoia vão ter desafios sempre e como a professora Yossi falou assim a gente tem que perseverar tem que ser tem que enfrentar realmente tem que fazer o que a gente ama então é muito mais fácil quando a gente tem um grupo de apoio quando a gente tem uma rede de apoio uma rede de colaboração então eu recomendo demais que assim se você está se sentindo sozinha como mulher na ciência se você está achando que está difícil se abra com alguém realmente então procure peça uma ajuda peça assim que seja assim vamos só trocar uma ideia não quero nem falar de trabalho não tem problema vamos conversar vamos bater um papo e as coisas vão fluir melhor então acho que isso faz parte também da conectividade do oceano e tem muitas analogias que a gente pode fazer a partir disso mas eu agradeço demais aqui todo mundo por tirar esse tempo para a gente conversar bater esse papo foi tão gostoso tão inspirador então muito muito obrigada novamente obrigada a você Carla e parabéns mais uma vez por toda essa trajetória e merecidíssimo esse reconhecimento hoje nesse primeiro prêmio histórico nosso primeiro prêmio a entrega dessa primeira edição parabéns mais uma vez por também ser inspiração Leandra professora Leandra deixo para você fazer suas palavras finais também agora nossa que evento inspirador nem sei qual palavra final usar assim eu em início de carreira começando agora essa semana minha carreira em docente no Instituto do Mar só posso dizer que foi uma uma injeção assim de ânimo de de energia de pensar poxa realmente estamos juntas né e é juntas que a gente vai conseguir buscar soluções pensar coisas coletivas e mudar esse ponteiro né de coisas que a gente já enfrentou para que possa ser diferente né então que eu possa me inspirar na trajetória da professora IOC que eu possa me inspirar em tudo isso que a Carla trouxe que foi muito emocionante né e beber da fonte da Catarina que chega aí cheia de energia né então nossa eu estava cansada de um monte de coisa que eu fiz hoje durante o dia e eu saí daqui acho que eu vou sair nossa como se estivesse começando o dia vamos lá gente eu acho que é isso aí mulher junto é tudo de bom e eu fiquei pensando assim que como palavra final para quem está participando hoje do evento né que para mim está sendo um dia muito especial agradeço muito a Cátedra da Unesco pela sustentabilidade do Oceano e a Liga das Mulheres pelo Oceano por terem pensado em premiar uma mulher como a Marta Vanucci que a gente possa seguir com esse com esse prêmio anualmente para estimular que as mulheres continuem na ciência a gente está enfrentando um período muito difícil para a ciência né e a gente sabe que acaba que grupos mais vulneráveis como as mulheres por exemplo acabam sendo ainda mais prejudicadas né porque a gente tem como a professora se colocou muitos desafios a gente tem três quatro turnos de jornadas né eu tenho um filho pequeno também termina a pesquisa e cuida do filho leva na escola o filho ficou doente então que a gente possa de fato se unir para enfrentar os desafios que hoje a gente enfrenta na ciência eu acho que juntas a gente vai ser mais forte para enfrentar e eu fiquei ouvindo as falas e pensando nossa num universo tão pequeno de uma duas três quatro cinco seis mulheres que estamos aqui aparecendo porque tem várias outras e agradeço a elas que ajudaram a gente a organizar esse prêmio e agradeço aqui em nome da Luciana Xavier minha super parceira de trabalho que ajudou a colocar tudo isso de pé e eu fico imaginando poxa já tem muita coisa junto aqui que a gente tem de sinergia né imagina no universo todo de mulheres então sempre a gente pensar vai escolher a banca para sua defesa de doutorado veja se você está escolhendo mulheres porque tem mulheres que sabem também que vão fazer excelentes contribuições na sua banca está escrevendo seu artigo científico veja se você está referenciando mulheres porque tem muita mulher falando sobre o que você está discutindo no seu trabalho então acho que a gente tem que mudar e começar a pensar também como é que a gente dá espaço para as mulheres porque a gente tem que pensar e a gente tem que agir também para mudar esse ponteiro e aí eu fiquei pensando também já fui para a Antártica sou uma apaixonada pela Antártica já tive experiências a bordo e eu fiquei pensando nossa aqui a gente tem muitas sinergias o que que nos une e aí eu lembrei de uma frase que eu acho linda que é também dessa artista a Estela Miyaz até fiquei procurando aqui eu tinha um postal dela que eu acho que é uma frase super emblemática que é o mar nos une eu acho que não tem nada mais simbólico e poderoso e inspirador do que o mar que une todas aqui e que une certamente muitas mulheres que estão hoje assistindo ao nosso evento é o prêmio Marta Vanucci é uma honra para mim estar aqui com vocês viva bravo obrigada Leandra Camila já para seguir nesse fluxo nessa onda né de de energia e de palavra e de inspiração e de força que que se alimenta né então navegando por essas ondas né dos sentimentos do bem a minha mensagem final é que Marta Yossi Carla Leandra Catarina Paulina são pessoas comuns e que fizeram fazem e continuarão fazendo a diferença né então está nas nossas mãos e no momento em que a gente está celebrando né entrando na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável né da ONU o que a gente tem que pensar é que o futuro dos nossos mares é o hoje é o agora e cada um de nós podemos contribuir para que a gente tenha né um futuro de hoje e amanhã melhores né e isso só vai ser alcançado com educação e ciência de qualidades aliadas para a gente poder navegar em mar de almirante muito bom Camila muito obrigada Catarina deixa pra você então fazer as palavras finais as suas palavras finais dessa desse nosso segundo etapa aqui dessa entrega desse dia tão bonito tão histórico tão emocionante nossa primeiramente isso aqui é uma honra né fazer essa finalização e conclusão agradecer mais uma vez por poder participar de estar junto dessas mulheres incríveis parabenizar mais uma vez a professora Yossi e a Carla que pra mim são duas inspirações e é claro né também Paulina e Camila e Leandra vocês também são minhas inspirações pra mim e queria dizer que pra todos vocês que estão assistindo principalmente mulheres que vocês primeiramente não estão sozinhas né nós estamos todas conectadas através de diversas formas e também queria que nem citaram sobre os oceanos os oceanos conectam a humanidade inteira né nós também nós somos a maioria feitos de água e mais especificamente sobre as mulheres quando por exemplo nós estamos dentro da barriga das nossas mães nós estamos dentro da água podemos dizer nós estamos lá nadando e nós nascemos então quando a gente entra na água é como se a gente mais uma vez estivesse tendo aquele renascimento sabe aquela reconstrução a água e os oceanos eles são muito poderosos eles nos conectam de uma forma muito poderosa ele tem uma energia muito poderosa que nem nós mulheres nós também temos uma energia muito poderosa eu consigo sentir a energia dessas mulheres aqui mesmo não estando talvez realmente agora presencialmente a energia nós conseguimos transmitir de muitas formas e de diferentes locais e é isso eu só queria agradecer mais uma vez dizer dizer pra vocês não pararem de lutar continuar lutando se você também for jovem que nem eu e você vê também vários problemas sociais mudanças climáticas dizer que eu te compreendo que eu entendo que eu também estou nessa luta e além de ser mulher eu também sou uma jovem dentro dessa luta mas que não desista e que obstáculos na vida sempre vão vir né mas se a gente não desistir ser persistente a gente vai subir esses degraus e quando a gente ver a gente já vai ter chegado no topo então é isso não desistam dos seus objetivos sonhem e lutem obrigada muito obrigada Catarina parabéns também obrigada por trazer essas palavras quando chegarem os desafios a gente já vai estar de neoprene pronta e com isso eu encerro esta parte tão bonita tão emocionante de diálogo de escuta de saber das trajetórias de respeito e de reconhecimento que são todos esses valores que o prêmio traz e que a gente consiga trazer próximas edições e muito mais histórias e muito mais reconhecimentos para grandes mulheres pesquisadoras deste país com isso agradeço mais uma vez a vocês mulheres com essas palavras tão bonitas que nos brindaram com tanta inspiração neste dia histórico e eu já jogo então devolvo a palavra para o professor Alexander Turra que vai dar seguimento aqui para o encerramento deste evento até uma próxima gente incrível essa discussão parabéns Paulina pela condução fantástico acho que a gente teve aqui um momento de apoteose nessas reflexões sobre o papel da mulher nas ciências em especial na ciência oceânica e para trazer um pouco mais ainda de alegria e de festividade para esse momento eu queria trazer um presente para vocês que vocês vão ouvir agora na sequência aguardem só mais um segundinho e vocês então vão ter oportunidade de ouvir uma declamação ouvir uma música muito bacana e depois a gente vai para o fechamento vamos lá esse poema que eu vou ler para vocês é um poema que eu escrevi para a antologia da Kátia Maciel é um poema para os refugiados no mar morto mortos mas é um poema sobre o amor há uma guerra prostrada no supercílio do mar a humanidade sobre estrelas por afogamento os pulmões divididos feito à vista de um farol metade ar a outra água tudo porque falta terra tudo porque falta teta tudo porque falta teto tudo porque falta à toa para cada peixe na água há no ar uma andorinha a multiplicar-se dentro dos pulmões dos corpos que não sabem que estão mortos porque acreditam num Deus morto e acreditam em asas mortas e acreditam no amor no termômetro azul é a crua cor do medo e a cor da despedida a temperatura azul e azul a circunstância é preciso imaginar para poder imaginar é preciso ser preciso navegar preciso chegar perto para tocar um bronze para o céu a tempo o caminho nada simples qual a roupa que se veste para salvar a humanidade ela inteira que sapato nua 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 espinha os mamilos todos os lábios no vento desviar pele e pescoço da velha águia os cabelos ter as mãos feito um ouriço prateado um beijo um laudo um homem de chapéu a cavalo a pé não sabe o inverno na cabeça nem o tamanho do frio às vezes as andorinhas mergulham bastante fundo noutras a hora é do peixe que voa bastante rente tudo dentro da água do pulmão do mundo dentro da água do pulmão do mundo vive o peixe a multiplicar-se vive a bomba o vendaval para cada peixe na água ar no ar uma andorinha para cada peixe vivo andorinha a bomba o véu dentro do pulmão do mundo dentro sal sargaço osso a multiplicar-se um peixe outro peixe outro peixe outro peixe outro peixe outro peso Outro peço, outro peso, outro peixe. Eu não sei O que será de mim? Eu não sei E nada me falta saber Eu só sei Que havia um mar à vista em mim Você passou assim por mim E eu me perdi Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Vocês curtiram, né? Muito bacana. É incrível esses fechamentos da Marina Week Trazendo artistas, trazendo uma sensibilidade Para a gente trabalhar a temática do oceano É incrível, né? E a gente está fazendo isso com cuidado muito grande Com uma parceria com várias pessoas que estão se aprofundando Nessa frente de buscar uma relação entre o oceano e a arte A arte e o oceano. Então, muito bem. Bom, mas a gente chegou no fim desse dia incrível E eu queria agradecer a todos Queria agradecer a todos que estão aqui assistindo A todos que participaram dessa construção E que nos trouxeram ricas informações Trouxeram inspirações, visões Sobre esse importante tema Para o futuro da humanidade E, obviamente, também do oceano Queria agradecer a equipe da Cátedra Unesco Para a Sustentabilidade do Oceano E da Scientific American Brasil Por todos os esforços para a organização desse evento E todo mundo que nos apoiou E que patrocinou esse evento Que sem esse apoio a gente não teria chegado até aqui Também agradeço a você que está aqui conosco E te convido para se juntar a nós Em todos os episódios da Marina Week A programação completa está no nosso site Está aqui na descrição do vídeo Assim como os outros episódios Que vão estar aqui disponíveis no canal do YouTube Amanhã a gente vai trabalhar outras temáticas A gente vai trabalhar no que a gente pode chamar Da marginalidade O que está à margem E muitas vezes o oceano esteve à margem da sociedade Tanto é que ele só chama a nossa atenção recentemente Mas a gente ainda tem uma série de pessoas E vidas à margem Então, por exemplo, nas favelas Então a gente vai discutir um pouco A relação entre a favela e a periferia Com o tema do oceano Vai ser um tema muito importante Para a gente poder compreender E aprofundar e reverter Bom, e se você gostou Siga o nosso canal Deixe sua curtida e compartilhe o vídeo Para que a gente possa espalhar essa mensagem E por fim, não percam a Marina Wake 2022 Que será realizada no Memorial da América Latina De 30 de maio a 3 de junho de 2022 Eu queria me despedir com um grande abraço Fraterno, carinhoso, inspirador Pautado no que a gente teve de mensagens Dessas mulheres incríveis Que conosco aqui estiveram Um grande beijo, um grande abraço E fiquem bem Um grande abraço Um grande abraço As informações e opiniões divulgadas neste evento são de inteira responsabilidade das pessoas que as expressam e não necessariamente representam as opiniões ou valores dos organizadores e demais participantes.